DJ Yuri Vigitode, é o bravo da putaria Caralho, mano Toma bala, Toma bala, Toma bala E vaca, tu abeus, prémice E vaca, tu abeus, prémice Sempre sim, mas apiro E vaca, tu abeus, prémice E vaca, tu abeus, prémice E vaca, tu abeus, prémice E sempre sim, mas apiro Toco toco tesão de urs Toco tesão de urs Certa não, cerca não, cerca não Certa não,IOI de P тон Mm Certa não,蔽 Namm Certa não,蔽 Namm Certa não,蔽 Namm